Música Aqui prefeito, com relação a travessia urbana ali na 242, o deputado Tiago Silva por ser estadual, mas ele pode ajudar em Brasília para ver se destrava essa questão aí. Com certeza deputado, contamos também com sua ajuda lá para a conclusão da nossa obra da travessia urbana. Nós já estamos com o projeto pronto, está sendo licitado lá no DENIT e a gente quer pedir mais uma vez a sua ajuda para que o senhor interceda junto ao DENIT para que esse recurso saia o mais rápido possível. A gente também não pode deixar de agradecer ao governador Mauro Mendes pelos programas que ele tem destinado aos municípios. Nós já estamos com os nossos projetos já protocolados lá na CINFRA, na SEMA, do Mais Mato Grosso, com aproximadamente 4 milhões de reais, destinado à pavimentação. Estamos trabalhando forte com outros deputados também, a deputada Janaína Riva, que é parceira sua lá do MDB, já está nos concedendo uma emenda, através da vereadora Maria também, de micro revestimento para o nosso município. E a gente só tem que agradecer aos deputados, aos senadores, deputados federais e ao governador em especial, que está nos ajudando bastante. Legenda Adriana Zanotto